Música Idosa que teve conta conjunta bloqueada, consegue no Superior Tribunal de Justiça direito de administrar a parte dela do dinheiro. A decisão foi da terceira turma do STJ ao analisar o caso de uma senhora que teve os valores bloqueados por causa de uma ação cautelar movida contra o filho com quem divide a conta. A aposentada de 85 anos que tem dificuldades de locomoção afirmou que decidiu abrir uma conta conjunta para ter mais comodidade e suporte em relação aos serviços bancários. Quando a conta conjunta foi bloqueada, a senhora ficou impedida de ter acesso aos recursos. No STJ ela alegou que na conta corrente cada titular deveria ter autonomia o que não implica a presunção de solidariedade. Disse ainda que o filho não havia feito nenhum depósito portanto todos os valores seriam dela. A relatora, a ministra Nancy Andrigui, explicou que existem duas espécies de conta corrente bancária coletiva, a fracionária e a solidária. A fracionária só é movimentada se tiver a assinatura de todos os titulares. Já na conta solidária, cada um dos titulares pode movimentar os fundos disponíveis. A relatora também esclareceu que em conta solidária, como é o caso da aposentada, existe solidariedade ativa e passiva entre os correntistas apenas em relação à instituição financeira e não com as dívidas de terceiros. Mas como não ficou comprovado que todo valor pertencia à idosa, os magistrados da terceira turma determinaram um bloqueio judicial de 50% do saldo, supostamente pertencentes ao filho. Como ela não conseguiu comprovar o montante que lhe pertencia e manteve o bloqueio dos 50% do filho, mas liberou 50% do saldo pelo fato do saldo ser de propriedade dessa senhora e pelo fato dela não ter participado do negócio que ensejou a penhora.